A cultura da courgette é uma cultura muito exigente em termos de mão de obra. A instalação, a plantação, é feita totalmente à mão. Mandamos os sementes para viveros, para fazer pequenas plantas. Depois a planta está plantada através de um plástico para evitar a germinação dos infestantes. Quatro a cinco semanas depois da plantação podemos iniciar a colheita. A colheita tem que ser feita quase dia si, dia não, ou duas vezes por semana no mínimo. E cada planta fornece um ou dois frutos por colheita. Basicamente a courgette é uma cultura de primavera. Aqui você pode ver três variedades diferentes. Este vai ser mais claro, depois médio, este mais escuro. Também da textura do interior pode haver algumas diferenças, mas pouco. Por exemplo, neste courgette você tem que ver algumas sementes. Neste, em princípio, há menos sementes. E isso é a variedade que estamos a desenvolver agora, uma variedade de courgette amarela. O sabor é quase igual, talvez um bocado mais doce. E o objetivo principal é mesmo dar jeito nas misturas com uma cor amarela. Não se divertir agora. Obrigado.